Santana de Parnaíba apresenta a peça A Pipa e a Flor, inspirada na obra clássica do escritor e educador Rubem Alves. O espetáculo acontecerá na Arena de Eventos, no dia 27 de maio, em dois horários, às 15 e 17 horas, e no dia 28, às 11 horas da manhã. A entrada é gratuita.